Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à bonequinha, tá pessoal, do vídeo anterior, tá? Então hoje eu vou começar a fazer o cabelinho dela, eu vou usar lã comum, vou usar essa amarelinha aqui, que tem bastante tempo que eu não faço nenhuma bonequinha com cabelinho dessa cor, né? Aí eu vou aproveitar e vou fazer com essa, com essa cor. Então aqui eu tenho um papelão, olha, pode ser uma caixa de pizza, qualquer papelão que você tenha aí, né? A medida desse papelão é 20 por 20, então eu vou dar algumas voltas aqui, olha assim, tá? E vou dar várias voltas e vai começar a fazer o cabelinho dela, tá pessoal? Então pessoal, eu dei 60 voltas, tá? Vou cortar aqui a ponta, se precisar de mais eu faço mais um pouco, mas eu vou, por enquanto, essas 60 aqui vão ver como fica, tá? Eu corto assim, olha, e agora aqui no meio, olha, eu vou passar uma costurinha aqui, tá? Você pode passar a mão, dar uns pontinhos ou a máquina, tá? Eu vou passar a máquina aqui, uma costurinha no meio. Pronto, fiz aqui uma costurinha no meio, né? Aí se você quiser um cabelo mais longo, pessoal, aí um papelão maior, tá? Mais comprido, tá bom? Então agora eu vou ver, vou medindo a cabecinha dela pra ver se isso aqui é suficiente, senão eu faço mais uma camada de lã, tá? Até eu ver se tá bom. Aí aqui você mede, ó, pra ver se você vai querer o cabelinho do lado, antes de fazer a costura que eu sempre pensar, né? Ó, se fosse do lado, aí aqui ia ficar maior, então tem que... eu vou colocar no meio, né? Então vai ser assim. Vai ser assim, né? Então aqui, olha, à medida que eu quero colocar a cabeça, o rostinho, fazer o rostinho dela, então se é mais pra cima, se é mais pra baixo, né? Eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? Como ela é a mãezinha, ela é adulta, vamos dizer assim, então não vai ficar com o rostinho de bebezinho aqui, pouco espaço, né? Então eu vou botar mais pra cima pra ela parecer mais adulta. Só que a gente pode chamar bonequinha de adulta, né, gente? Mas vocês entenderam, né? Então aqui, olha, eu vou medir isso aqui. Então aqui eu vejo pra trás, ó, se eu vou precisar de mais, ó. Tá vendo? Eu vou botar mais um pouco pra poder cobrir essa parte do pescoço, ó. Então eu vou pegar mais uma mechinha, vou dar umas voltas, umas 30 ou 20 voltas e vou pegar um pouquinho pra poder tampar aqui, tá? Como eu vou botar assim, né? Então eu vou botar mais um pouquinho. Então o mesmo papelão com a mesma medida, eu vou colocar aqui mais um pouquinho. Então eu vou medir mais um, dois, três. Então eu coloquei mais 30, tá? Só pra ficar um pouquinho mais volumoso. Vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma costurinha no meio e vou juntar com esse aqui. Então, pessoal, mais um pouquinho, né, da mecha, como eu falei. Então aqui, pessoal, olha, você pode... Aqui eu vou completar, né? Agora eu acho que dá pra ver melhor, suspende um pouco aqui o tripé. Então aqui, pessoal, olha só, você pode costurar, né? Como eu falei, eu gosto mais, mas no vídeo eu procuro colar pra poder fazer mais rápido, tá? Então, olha, eu vou pegar, vou botar um pouquinho de cola da medida que eu falei, né, mais ou menos, do espaço do rostinho que eu vou querer fazer, até aqui, tá? Tampando essa parte do pescoço, né? Então eu vou pegar essa parte maior aqui, né? Ó, eu vou passar, vou começar a colar, tá? Vou usar cola quente, mas você, se preferir, né, você faz aí como você gostar mais, vou costurando e colando. Então eu vou botar um pouquinho aqui. Ó, já vou começar a colar uma parte. Espera um pouquinho esfriar, né, pra poder secar. E continua, né, aqui atrás, ó. Eu vou levantar essa parte aqui. E venho aqui, colar mais um pedaço. Mantendo aqui uma linha, né? E aqui eu vou colar mais um pouco. Aí, isso tudo que eu tô fazendo com a cola, você faz com a costura. Né? Aí, aqui eu vou colar aquele pedacinho que eu fiz. Pra tampar essa parte aqui. Só cai cola demais agora. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou botar um pouquinho. Pronto. Agora, esses cabelos, se você quiser passar uma prancha, né, aquela prancha comum que a gente usa. Né? Aqui eu vou fazer isso, ó. Eu vou amarrar aqui, tá, pessoal? Ó. Não vou alisar, não. Vou deixar assim, mas você pode fazer isso, tá? Então agora eu vou fazer isso. Eu vou, pra gente, pra colar aqui. Vou pegar aqui um pedacinho de lã mesmo. E vou ajeitar aqui assim. Na altura. Isso aqui, pessoal, é um penteado sugerido, né? Mas você pode fazer o cabelinho como você gostar mais, né, pessoal? O importante é você usar a sua criatividade, né? Então, aqui eu vou fazer isso. Vou dar um nozinho. E do outro lado também. Depois eu vou pentear melhor. E... Porque eu não tô numa posição aqui muito boa pra fazer isso. Mas é só pra passar a ideia mesmo. Então, aqui, pessoal, olha. Você pode aparar o cabelinho, né? Deixar assim, repicadinho. Então, o cabelinho é isso aí, tá, pessoal? Depois eu vou fazer... Eu vou dar uma melhoradinha. O cabelinho do bebezinho... Eu tô pensando em botar uma touquinha nela. Né? Então, eu vou fazer só um... Um pouquinho... Uma mexinha, né? E vou prender. Aproveitar que eu tô com a cola aqui já. Tô fazendo... Deixa eu fazer aqui. Pegar aqui, enrolar um dedo... Dois dedos e vou... Dar um pouquinho aqui. Algumas voltas, né? Nem contei, mas é pouca. Então, aqui, ó. Vou cortar. Vou fazer um amarradinho aqui. Fazer tipo um chuveirinho, né? Vou dar um amarradinho aqui, rapidinho, pra gente. Não pode ter dado não antes de cortar, né? Mas eu fui afobada e cortei logo. Pronto. Só esse aqui mesmo. Então, agora, olha. Depois eu aparo isso aqui. Eu vou só botar um pouquinho de cola aqui. Tá? Porque como ele vai levar uma touquinha, vai aparecer muito pouco desse cabelinho aqui. Só se eu mudar de ideia, né? Mas, por enquanto... Eu tô pensando em fazer isso aqui. Tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. O cabelinho assim. Depois eu aparo. Vou reservar aqui a bonequinha. E vou pro rostinho da nossa mãezinha. Então, aqui, pessoal, o rostinho vai ser bem simplesinho. Vou fazer uma boquinha usando lápis. Lápis de coco daquele da Fábio Castel, né? Você pode usar também tinta, tá? Vou fazer aqui, olha. Deixa eu já ligar aqui a cola quente. Então, com o lápis de cor, vou pegar aqui o... Ó, aqui. Mais ou menos aqui no meio. Daqui pra cá, né? No meio desse espaço aqui que eu tô falando, tá? Vou fazer uma bolinha. Ó. Movimento circular. Só uma bolinha, tá vendo, pessoal? Uma bolinha. E agora eu vou pegar a canetinha, ó. Essa... Micron 005. E vou fazer aqui um desenhozinho só do meio da boca, ó. Vou fazer uma letrinha U aqui. Ó. Só isso aqui. Aí depois que você marcou aqui, ó. Com a canetinha, com a caneta Micron, é só que quiser aumentar, né? Aí você vem com o lápis de cor e dá uma circulada, tá? Eu vou colocar o blush. É, as maquiagens mesmo. Você pode usar o lápis de cor bem devagarzinho, bem leve. Ou também usar a tinta mesmo, né, pessoal? É só tirar bem o excesso... Do lado... Da tinta. E aqui eu vou fazer um... Um rosadinho. Ó. Repara que eu tô começando de baixo pra cima. Aqui você bota a quantidade de bolos que você quiser, né, pessoal? E agora eu vou fazer o... A parte dos olhos. Ó. Vou firmar minha mão aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Ó. Um, dois, três. Ó. E agora eu vou fazer o outro lado. Pronto. Não filmei o outro lado porque... Eu não estava numa posição boa, tá, pessoal? Mas é isso aqui, ó. Tá? Então o rostinho dela é isso aqui, tá, pessoal? Vou passar o cabelo e o rostinho pronto. Agora eu vou fazer o vestidinho dela, né, no próximo vídeo. E vamos pro rostinho dela bonitinho aqui. Então ela, como é um bebezinho, vou ter que fazer um pouquinho mais pra baixo, né, pessoal? Vou fazer uma boquinha. Ó. Bem aqui embaixo. Ó. Uma bolinha. Acho que não tá muito certo, não. Tem que botar pra cá e depois apagar isso ali. Pera, deixa eu pegar a borracha. Vou apagar porque não tá no meio. Essa borracha é uma borracha colada, pessoal. Tá, pessoal. Aí fica com a poeirinha da borracha, aí você tem que pegar um paninho pra passar. Pra tirar o... Os pelinhos. Aí acaba saindo plumante também junto aí. Mas tudo bem. Então aqui, olha... Vou medir aqui olhando pra mim. Aqui. Então aqui eu vou fazer um movimento circulado, uma bolinha, como eu falei. Uma pequenininha. Vou pegar o Micron 005 de novo. Eu vou fazer um bumbum bem pequenininho. Bem... Bem pouquinho. Vou passar um rosadinho na bechechinha. Bebezinha coradinha, né? E vou fazer o olhinho dela, o mesmo jeito da mamãe. Tinha que ter botado isso aqui mais pra baixo. A bochechinha, mas tudo bem. Vou colocar aqui em cima. Vou fazer o olhinho mais separado. Um, dois, três. Pronto, pessoal. Só isso aqui, tá? Vou fazer uma sobrancelhinha aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Bem pequenininha. E dela também. Vou dar um sinto selinho aqui. Bem pequenininha. Então, pessoal, agora... No próximo vídeo, eu vou fazer o vestidinho dela, tá bom? E a roupinha do bebezinho, ok? Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com quem gosta de fazer artesanato. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus.